Ainda dentro da catedral, aqui o altar central, bonito, bonito, grande, um dos maiores. E bonito mesmo, não dá pra entrar mais que isso, né? Aí, tem também, parte, todas as capelas, pequenas capelas, púlpito, mal púlpito, tem um púlpito aqui, bonito também. Interessante ele explicando o guia também, que pra introduzir a religião católica, o catolicismo aqui, que ainda era complexo, né? Porque eles são, tem a cultura indígena, né? Então, a cultura indígena aqui do Peru, bem desenvolvida, ou seja, antigamente eles que acreditavam era na força da natureza, como os índios, a gente sabe, no Brasil a mesma coisa. E aí, eles, de alguma maneira, colocavam algumas simbologias parecidas, né? Com os índios e o catolicismo, pra poder fazer uma seminalidade, colocar uma seminalidade, né? E puxar esses índios, né? Pra poder ser católicos. Então, eles fizeram mais ou menos essas coisas pra poder... Então, por exemplo, no caso da Nossa Senhora, eles colocaram um triângulo embaixo, né? Dela, como vestimenta, pra fazer uma similaridade à montanha. E aí? É uma coisa bem esperta, vamos dizer assim, né? É uma coisa bem interessante. Achei muito interessante.